Pensão do dia. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Estas mesmas promessas estão disponíveis a todos os que creem, e que são fortes e corajosos para assumir a fé no mesmo Deus de Josué. Bom dia!